Fala galera do YouTube, beleza aqui Scrooge, mas acho que a gente está fazendo mais um vídeo para vocês Bem galera, antes de eu trazer mais um vídeo Um vídeo que vai mostrar o que a gente fez nesse ano Coisa que conquistamos Os padrões que nós ganhamos em todo esse ano Como você pode ver, vocês estão aqui no meu YouTube Temos 300 e 3500 Obrigado a todos esses, muitas exenções e coisas Eu não vou deixar os inscritos porque é meio antiético Sabe como é, o cavalo e você, ele dá uma treta Então beleza Então eu vou fazer uma retrospectiva de todos os vídeos que foram postados esse ano Todos, 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 todos Começar pelo primeiro do ano Diz que é um ano atrás, só que Começamos por esse aqui O Dragon Ball C, zoeira never ends 2000 inscritos, foi especial E ganhamos 1500 inscritos Muito obrigado a todos vocês Começamos então Aqui No início Com o vídeo de Dragon Ball C Nosso segundo vídeo é de uma série que a gente nunca continuou Que é The Legends of Zelda Que eu tenho que mudar o thumbnail lá em cima Que acabou Outra série é o Super Mario 30 Land Eu tenho o jogo aqui ainda Tô segurando ele na minha mão Só que eu nunca consegui continuar Se vocês quiserem que eu continue, tudo bem por mim Outro vídeo foi Slender Space Avi Que é um vídeo muito secreto Se você quiser assistir, veja, muito bom Foi gravado junto com um amigo Temos Screw Monster Hack Pokémon Sacred Gold Muito bom também Temos Pokémon Light Platinum Uma série que vocês gostam muito Pokémon Volt White Isso aqui foi uma parte Esses três vídeos foi uma parte Que meio difícil Porque de postar vídeo Porque eu tava na praia Naquele momento Foi no verão passado Outro vídeo Que foi o meu primeiro vídeo De câmera Isso foi muito legal Foi o Nossa cara Quanto tempo Cara Hexit Eu tenho Scribonaut ainda Se vocês quiserem Naruto eu tenho Eu não tenho mais o save Quer dizer Essa série demorou muito O do Dragon Ball Né Industromédico Primeiro episódio Que temos até agora Então vamos lá Voltando aqui Pegaram o Coisa que é pra fazer O Black White Que o hein Nosso primeiro episódio Da série de Pokémon Não faz um ano ainda Dessa série A Pokédex Completa Cara A minha Pokédex Que eu completei Foi um Vullaby O último Pokémon O Ginásio de Gelo E o Mundo Reverso Onde pegamos Giratina No Pokémon Hitchplast Vida de escoteira 2.0 I'm Returned Batch Um vídeo muito legal O Inboxing Explosivo Quando eu obtive O meu Kid Icarus Unpricing Muito Muito bom jogo Só que ele é meio estranho Os comandos Mas mesmo assim Muito bom Pokémon Emerald 6 Não temos o que falar Pixelmon Segunda temporada Entre aspas Com o Meu querido Pinguim Que é o Empolion Acho que é assim Perdão Meu primeiro Shiny Pixelmon Episódio 3 Primeiro Parte de uma série Que eu Eu vou explicar Também o que acontece O Dologias da Fiselda Eu perdi o save O Mario Não sei Nunca me deu vontade Esse aqui Eu vou comentar Mais pra frente Porque ainda não acabou Pokémon Screw Nutramagic Screw Army Ultimate Sword Esse aqui foi Infelizmente Vida de escoteiro Ele não continuou Porque ele foi É feio O mapa Cachou Começou a cachar Muito E eu desisti Também o mod Que mudava as skins Que era meio tenso Né Ele Ferrava um pouco Shine Mostrou meu Shines Eu ainda tenho Muitos Shines Eu tenho Todos esses Shines Ainda Pokémon Trade Card Game Um jogo muito Da hora Que vocês gostaram Nesse vídeo Screw Mostra Hack A Liga Pokémon Onde Chris Foi salvador Episódio 3 Esse aqui Que foi um dos maiores fracassos Do mundo Que deu muita visão Muita gente gostou Mas eu não sei Porque eu fui um fracassos Vou até mostrar Um pouquinho Ai Eu dei um corte No trailer Porque Cara Eu morri Na primeira parte Desse vídeo Ah mas Nem sei porque Eu vou mostrar Beleza Paramos aqui Depois eu dou um corte Aqui Naquela parte Ahn Beleza A live Minha primeira live stream Jogando Nintendo 64 Joguei Pokémon Stadium Foi muito da hora Fazer essa live Foi uma época Que a gente fez Muito live Muita live mesmo Aqui temos a live Do Pokémon Ah live não Do Pokémon Uma Wi-Fi Battle Com inscritos O The Walking Craft Segundo dia Muito bom Mais ou menos O Blaze Black Uma série muito foda Também Em formato Aqui A mini game Live zoeira De mini games Que a gente fez O Pixelmon Ali Os 5 que a gente fez Feliz Páscoa O Vídeo Quarto vídeo De Pokémon O O terceiro episódio De Industrial Magic Velho Sempre Screw Essa é uma série Que eu gostaria De voltar Mas eu não Vou voltar A live Mais épica Do canal É porque Isso aqui Foi quando eu Estreiei meu PC Novo Isso foi muito foda O South Park The Street of Truth 1 Uma série Que a gente Tá pra acabar O último episódio Deu um erro Tem que reeditar ele Porque já teve Apareceu Só que ele tomou flag Pela música Do Kenny Isso foi foda Batmario Mas é que eu nunca quis continuar A nossa série Mais famosa Aqui no canal Uma das Que é o Mobzilla Além De outras O ataque Biting Eu desisti Desisti mesmo O Dei 2 South Park 2 3 Falando Sobre O Falando Sobre o Godzilla Esse foi um vídeo Que vocês Apreciaram Muito Fizeram Fizeram Falando Até uma Live Não foi Foi Jogando Mortal Kombat 9 Jogo Muito bom Tem série No canal Se você quiser Ver 4 E 5 A Do Do Mission Fá com Abizila Episódio 6 De Pokémon Y Onde a gente Pega O lendário Chris Jr 3 Episódio 3 De South Park 6 7 Bem-vinda Lauren Eu não sei se eu vou fazer Lauren Ainda Eu tenho Não Eu perdi o save Também Eu fiz um backup No meu computador E apagou todo o meu save De Pokémon Tanto é que eu tive que refazer Minha hack Que eu vou voltar Falando isso 8 2 O do Blaze Black Muito foda Também Esse episódio Super Saiyajin Aqui Saiyan Saga 9 Lucky Block Challenge Se vocês quiserem Se eu volto Bem legal A primeira episódio De uma série Nossa Do Mortal Kombat Eu que eu acabei Eu acabei Episódio 6 Da nossa série De Pokémon Y Mortal Kombat 9 Mortal Kombat 9 Episódio 3 Scorpion Uma nova atualização Eu me lembro Que lançou Gliscor E o Ai Me esqueci o nome Desse Pokémon Magneson Aqui O barro Desse episódio Foi muito Daora Esse aqui Foi um dos últimos Acho que foi o último episódio De Pokémon Light Platinum O Budokai 10 O episódio 10 Que foi o Marcante Digamos assim Lucky Block No Mortal Kombat 9 Aqui nós fizemos O Começamos o Mission for the Queen Que mudou o Mission for the Mokuzila E Novo começo Esse aqui era desesperado Porque eu queria batalhar Pra caramba Naquela época Porque eu não encontrava Boas batalhas Até hoje não encontro Infelizmente Ahn Mission for the Queen 12 Bactérias Acho que ainda tem esse mod Ainda O Resumo do Sétimo episódio É porque Eu perdi a gravação Na troca de PC Também Isso faz tempo Já percebe O Alive de Mortal Kombat Mod história Fizemos Tá É bem travada Infelizmente Mas consegui fazer Os 5, 6, 7 episódios Foi legal Mas Travaram muito Episódio 13 A Reflexion Cave E o Ovo Onde nasceu A lenda Também Outra lenda Sub-Zero Aqui A Android Saga Emerald Emerald Que eu nem vou continuar Porque eu já fiz O Omega Ruby Resumo de Júlia Se não me engano Julho de 2014 Water Dragon Majin Bu Saga O Kingdom Hearts Que foi uma continuação Mas meio feia A família Screws A nossa A nossa Mulher sumiu Morreu Desapareceu Aqui foi um especial Que a gente fez Construindo Que foi bem curtinho Porque eu acelerei o vídeo Kitana Aqui o resumo Temos bastante coisa Até agora Dezesseis O O O Scroo e o Bob Os Deuses da Balada Ultimo episódio Infelizmente Porque eu sem querer Deletei esse jogo Rage Kit A batalha pelo Mega Ring Aqui Como desenhar Pokémon Esse vídeo foi muito desfato Se vocês quiserem uma segunda Nossa Mas meu colio real Ficou perfeito Episódio de 10 Motocombat Episódio de 18 A espada de Caralhada de dano A volta Do Nuzlocke Eu irei de soltar Fezes Foi muito foda Esse nome O Coisa Esse torne Aconteceu Entre aspas Tá Aconteceu Mas Mais ou menos Tá Ninguém Resposta É meio triste Dói meu coração Congruau Pokémon Blaze Black Essa foi uma época De bastante Pokémon Pokémon Blaze Black 5 Aqui É Dimensão Estável Episódio 19 É Industrial Magic O episódio 4 Onde a gente voltou Né Essa foi a parte Onde a gente realmente Voltou no Industrial Magic Ele está até hoje Episódio 6 O do Blizz Black Do Nuzlocke Episódio 3 Do Kingdom Hearts O Kingdom Hearts É meio difícil Pra ser sério Porque eu preciso treinar Pra caramba É Isso é o problema O único problema Por isso que eu não trago mais séries Episódio 20 Missão Torre O Pixelmon A Island Né Pixel Island Era foda Ainda é uma série Que existe no canal Ele tem o episódio Eu gravava Só que eu preciso O narrador Né Eu preciso fazer Ainda Eu não consegui fazer A coisa do narrador Muitas séries Né Coisadas Que aconteceram Pararam Né Tipo Tipo O Pokémon O Pokémon Volt White Ele parou Porque eu perdi o save Na troca de PC Eu perdi muito save de séries Na troca de PC Isso foi muito triste Triste mesmo O episódio O Godokai Dragon Ball Saga Essa fábrica do Wii U Mather Essa é a minha fábrica até hoje O Jojo 10 Eu tava jogando até agora Faz pouquinho tempo O Pixelmon O Iceland Versus Flare O segundo episódio O Whatafucks Saga Que são batalhas random O episódio do Cabal O O Criando o Grande Caio Pinto O senhor Caio Pinto Beleza Muito da hora Esse episódio Então fizemos aqui O final do nosso Coisa Que é a Special Saga Esse foi o final Da nossa Que bom Uma série Que bom Né Que bom O Aqui O Super Smash Bros Quando lançou O vídeo Que Aliens Foi nessa parte Aqui Eu comecei a postar Vídeo pra caramba De Vídeo pra caramba Não Vídeos razoáveis De coisa De Soulj Park Que até zerar Falta só uma parte O Super Smash Bros Foi ter o meu primeiro vídeo Que foi com o Mario Além da NASA No episódio 12 De Pokémon Y O Indústia Médica Um triste adeus Que foi o episódio Que eu perdi o meu mapa Mortal Kombat Nightwolf O emprego de Kaio Eu ainda tenho seis Do Kaio Mas ainda não sei Se eu vou continuar Porque eu perdi Os três Quatro vídeos Que eu tinha pronto Do Kaio Foi triste O Pokémon Blaze Black Onde foi criado Uma coisa Que não sei se é tão famoso Mas eu gosto Que é O Lin Koto Lin Koto é foda Que Lifecraft Tem uma Letra história Sobre Lifecraft Que eu Sem querer Eu tava gravando Semana passada Esse Lifecraft Pra postar Só que infelizmente O O ponto Minecraft Eu sei que ele Deletei Eu não tinha feito Pre-up Não tem Esse vídeo Nesse vídeo Que eu fui estuprado O único que sobrou Foi o Lin Koto Kill of Mordor Uma série Que eu pretendo Continuar Na verdade Eu parei Só porque Eu fui Bicha E The Rage Kit Five Nights Fred Vocês pediram Muito Pra voltar Top 5 jogos Na minha vida Muito foda Esse vídeo Gostei muito Tem que ser um Iceland Query Plus O O Seek of Truth Aqui O Super Smash Bros. S2 Doid Que eu fui Até estranhei O Midoriash of Mordor O The Ultimate Challenge Onde a gente Começou uma série Sete Sete Do Soulpac Especial Que a gente Fez a escola O Manus V. S3 Que foi na escola Se não me engano É O Feto Que é o penúltimo episódio Antes da série acabar Eu acho Se não me engano O Lifecraft 2 Que foi o último episódio Que eu perdi o save O The Ultimate Challenge Esse episódio Foi o The Rage Kit Meu Deus O 13 11 Se eu nem me embora 14 O começo De uma série Foda Que eu postei Todos os dias Vídeo O O O Ultimate Challenge 3 O Omega Ruby Nuzlocke Fiz Nuzlocke Essa série Isso foi muito da hora Sou Feiticeiro Uma coisa Que eu comecei a mexer No Towncraft Isso são Vídeos mais recentes De um mês Por aí Omega Ruby 3 Com o Brawly A gente fez A gente viu o Steven Primeira morte Também A evolução De Um Lindo Da Estrada Aqui foi Eventos Da Dayans Se eu não me engano É Mini Eventos Da Dayans Episódio Contou The King Foi até que Bem fácil Mais ou menos Aqui onde O Septerial E o Swampet Que a gente teve Seis Mission For Ultimate Challenge Quer dizer Mission Nether Foi difícil Pra caramba Mas eu consegui Fazer essa missão 15 7 8 Episódio 13 Que a gente mexeu Mais um pouco Com o Towncraft O 9 O 10 O Game O Game Awards Que foi muito Foda Também Outro vídeo Sensacional Que eu ganhei Eu gostei dos campeões O 11 12 13 14 15 E 16 De Pokémon Foram seguidos Porque eram curtos Tá 10 6 7 Minutos Episódio 5 Twilight Contra a chaca Uma série Do Disney Infinity Universe Que ainda não acabou Aqui A gente A Liga da Justiça Esse episódio Vocês gostaram Baixo Tantão Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Mesmo Vocês gostam Do Mission for the Queen Isso me traz Um velho apoio Então temos o episódio 2 Disney Universe Hydra Batalha contra a Hydra No episódio 6 Se eu não me engano Opo É episódio 6 Só que tá 7 aqui Erros Aqui O unboxing Dos melhores jogos do ano Super Smash Bros Um vídeo Muito engraçado Cara Sério Que eu fiz com um amigo O pessoal de Natal Foi muito da hora A gente jogou um minigame Muito legal De salvar Natal O especial Que é a Liga Pokémon Né E O Do Seu Magic 14 Fornalho Infernal Ainda tenho 15 e 16 gravado Já E o Pokémon Shondown O Pokémon do computador Vou mostrar uma coisa Que eu não deveria estar mostrando Mas mesmo assim Eu vou estar mostrando Que é aqui Onde eu guardo todos os meus saves De possíveis vídeos Ou vídeos já editados Que eu ainda não excluí Porque tá fazendo memória No meu PC Então eu vou dar uma Ajuda aqui pra vocês Eu vou Vou dar uma ajuda aqui Temos um vídeo Que eu ainda tô editando Que vai ser muito suado Battlefield Isso aqui não é nada Isso aqui é o vídeo Do País das Maravilhas Aqui já vai ser Os vídeos Próximo vídeo Que a De mexer no imposto A liga Aqui Eu ainda não gravei Você me salvar Na tal Especial Battle Resort Esse vídeo já tá Prontinho Editado Ai Cacto Ah Não sei Eu tenho cacto ali Mas não sei Eu me espetei Com o cacto Que tava lá fora Tá certo Só 17 Especial Com a liga Pokémon pela segunda vez Um Shondown Aqui ó O vídeo já foi editado Só que ele tá muito bugado O The Ultimate Charge Eu tenho batalha ainda Até o episódio 9 A gente matou o Ender Dragon No episódio 9 Então esperem Esse vídeo foi muito foda E eu derrejo também Então é isso galera Muito obrigado por esse ano Eu espero que o ano que vem Seja melhor ainda Com Eu quero que a gente Chegue a Sei lá 5 mil inscritos 10 mil inscritos Vocês conseguem Eu tenho que Eu vou melhorar Cada vez que passa Com a ajuda de vocês Se vocês querem que uma série Volte Eu começo dela Desde o início E volto Novas séries Dê opinião Porque isso ajuda demais Isso mostra Que vocês gostam De uma série Ou de coisa Mas muito obrigado Pelo apoio Que vocês me deram O meu Skype Hoje em dia Ele É totalmente Aberto a vocês Eu não Gosto de falar Eu não falo muito Com vocês Não é que eu não goste Que eu não consigo Falar muito com vocês Porque eu não sei Às vezes eu sou meio Tímido Pra falar com vocês E também Às vezes eu tô fazendo Coisa Realmente Muita gente fica brava Deve ficar brava Com mim Porque nunca tem É porque eu sempre Tô fazendo coisa Editando vídeo Gravando Ou jogando Porque eu ainda sou homem E um ser vivo Mas Eu quero agradecer Todos que Participaram Este ano Todos que me ajudaram Todos que fizeram Coisas comigo E cara Muito obrigado Muito obrigado Mesmo E tipo assim Eu vou dar um Vou dar um Um rápido corte Porque eu quero Mostrar uma coisa Para vocês É isso que eu quero mostrar Isso daqui Isso que eu quero mostrar Porque isso mostra Que eu fiz Alguma coisa Este ano Que foi produtivo Isso aqui foi feito Pelo Johan Desculpe se eu falar Esse nome errado Ele me cobrou Isso aqui Isso aqui tá mais velho Comigo Mas me desculpa Cara Eu tinha que fazer Num vídeo especial Porque isso aqui É foda demais Muito obrigado Johan Se você tá assistindo Esse vídeo Cara Me desculpe mesmo Eu me esqueci Totalmente Eu me lembrei Agora Me desculpe mesmo Mas isso É o carinho De vocês Sobre mim Cara E esse Johan Ele é muito gente fina Que eu converso com ele E ele tá fazendo Uma coisa pra mim Que é muito legal Então é isso galera Se você gostou Vai que favor E compartilha Na redes sociais Não é inscrito Se inscreva Muito obrigado Johan Um abraço Valeu Fui Tchau